Na valente terra nordestina Um dos episódios marcantes da vida cangaceira de Virgulino Ferreira da Silva foi sem dúvidas o ataque frustrado à vila de Poeiras do Xavier hoje município de Serrita na encosta da Chapada do Araripe no estado de Pernambuco, berço de uma das famílias mais valentes do sertão nordestino sob o comando de seu patriarca Coronel Pedro Xavier Coronel Pedro Xavier, homem flexível, hospitaleiro e generoso exerceu também o cargo de juiz interino de direito na vacância do titular da comarca de Leopoldina morava no casarão da Fazenda de Poeiras e teve inumerosa prole uma incipiente urbanização com um pequeno mercado semanal uma escola, uma agência de correio, farmácia, mercearia, padaria, loja que na sua maioria pertencia aos próprios membros da família uma espécie de feudo na década de 20 do século passado eram comuns as andanças e bandos de cangaceiros por todo o nordeste Lampião perambulava pelas caatingas assaltando, matando, extorquindo pequenos médios e grandes proprietários de terra de início Lampião e seu bando passaram em paz pela Ipoeira em 26 de maio de 1925 quando o Coronel Pedro Xavier, não fugindo da costumeira hospitalidade mandou fornecer-lhe comida, roupas e lenços tirados da loja de um de seus filhos, Gumercindo naquela época mandava em Serrita o Coronel Chico Romão Lampião era useiro e vezeiro em visitar a Chapada do Araripe entrando sempre pelos municípios de Jardim, Barbalha, Porteiras e Missão Velha todos no Ceará sob as bênçãos do Coronel Santana da Serra do Mato nesse mesmo ano de 1925 o rei dos cangaceiros pediu a Chico Romão por ocasião de sua passagem por Serrita rumo ao Ceará naquela ocasião o mandatário de Serrita ajuizou não ser conveniente receber em suas terras o cangaceiro por manter laços de parentesco e amizade com a família Xavier possuía três familiares casados com três familiares daquela família se dirigiu ao patriarca da Zipueira Coronel Pedro Xavier e lhe pediu pela conveniência receber-se na Zipueira Lampião e seu bando o consentimento de Pedro Xavier se revelou logo em seguida em um grande constrangimento na passagem do bando de Lampião naquele ano de 1925 pela Zipueira do Xavier foi recebido com cordialidade e a todos foi servida a refeição com a marca da anfitriã família Xavier o inesperado acabaria acontecendo a partir de um gracejo dirigido por um dos cangaceiros do bando a uma das filhas do Coronel Pedro Xavier na época com 25 anos já prontos para seguir em viagem o Coronel Pedro Xavier se dirigiu a Lampião afirmando que não iria mais recebê-lo na Zipueira em função do desrespeito do cabra com relação a sua filha o chefe do bando perguntou qual seria a punição que deveria dar ao cabra mas o Coronel Pedro disse que a providência seria Lampião sair de suas terras imediatamente Virgulino desceu do cavalo e diante de todos afirmou que quando voltasse a Ipueira seria para haver muito choro e sangue o Coronel Pedro Xavier um tanto constrangido por ter dado guarida a Lampião pois soube de algumas bobagens que seu bando andando fazendo com outras pessoas dali firmou o propósito diante da família de que na primeira vez que ele passasse o receberia na bala por isso mandou um recado para Lampião não volte mais a Ipueiras do contrário será recebido a bala ao tomar conhecimento do fato Lampião mandou a seguinte resposta quando passei por Ipueiras respeitei você e sua gente agora com seu recado atrevido a coisa vai mudar prepare-se que vai haver choro e sangue passaram-se dois anos em fevereiro de 1927 Lampião buscou cumprir com o prometido ao Coronel Pedro Xavier novamente vindo do Ceará desta vez trazendo como refém Pedro Vieira acercava-se das Ipueiras para o combate de choro e sangue para a família Xavier o fogo não se demorou muito da casa grande foi rejaçado a bala por Dezin Xavier e poucos homens Pedro Xavier que se encontrava na vila do outro lado da estrada seguiu para casa tendo uma crise de asma no caminho todos pensavam que o mesmo havia sido atingido Dezin logo avejou a primeira e única vítima do combate o cangaceiro tempero ou mosqueiro o desenrolado ataque era ouvido ao longe e logo muitos homens da redondeza ligados a Chico Romão e a família Xavier ocorreram ao local no total já se encontrava cerca de 120 homens para defender Pedro Xavier encontravam-se na casa sede da fazenda apenas a matriarca Josefa Xavier esposa do coronel José Saraiva Xavier Dezinho um dos baluartes do combate Aparece o Xavier que na época era seminarista em Petrolina, Pernambuco e estava de férias na fazenda Mário Saraiva Xavier o mais novo dos filhos e ainda menino Francisca Xavier Nora do Coronel Pedro e amigos da família como Napoleão Pereira e Naninha e esposa e Tozinha de Jardim Manuel Preto afilhado de Dona Josefa e Pedro Dama este por sinal cego de um olho homem de confiança da família estavam na vila de Poeiras na hora do cerco e foram subindo para a casa da fazenda atirando o coronel Pedro Xavier o patriarca da família Gumercindo Antônio Aristides e Amélia filhos do coronel João Sampaio Xavier Genro e Sobrinho Luiz Teixeira Genro Pedro Saraiva Genro dos filhos só faltou Francisco Xavier Sobrinho o filho mais velho do coronel Xavier que estava em uma fazenda distante e não chegou a tempo de repente se ouviu um tiro Dezinho Xavier teve a impressão de ser tropa do governo e indagou quem vem aí é da polícia a resposta foi um tiro disparado pelo cangaceiro Tempero que vinha à frente do grupo por um triz não alvejou Dezinho que sem perda de tempo respondeu ao tiro atingindo o aludido bandoleiro à altura de uma das orelhas que caiu ali sem vida Lampião e seus cabras iniciaram o grande tiroteio com mais rancor diante da morte de um dos integrantes do grupo verdadeira batalha estava sendo travada entre o Xavier e os cabras de Lampião cujos tiros quebraram jarra d'água derrubaram paiol e giral de queijo Dezinho Xavier Manuel Preto e Pedro Dama seguraram o fogo de frente evitando que Lampião chegasse ao terreiro da casa enquanto esperava pelo pessoal que estava na vila de poeiras mas que já vinham às carreiras para sustentar o fogo enquanto o combate prosseguia com tiros de ambos os lados as mulheres rezavam e os homens não tinham tempo de urinar Napoleão Pereira em alto e bom desafiava Lampião dizendo cabra safado um bandido como tu eu te dou de penha no umbigo cê está falando com Napoleão Pereira do Jardim do Ceará no meio da aflição Manuel Preto acalmava Dona Zefinha madrinha Zefinha enquanto a senhora vê este negro aqui só tenha medo dos castigos de Deus Lampião trazia como refém um camponês amigo do Xavier senhor Vicente Venâncio além de Pedro Vieira cavalcante da cidade de Jardim do Ceará tendo exigido da família desse último cinco contos de réis para soltá-lo a honra crucial se aproxima o quadro torna-se dramático e nunca sabia como iria terminar tudo aquilo apesar da resistência do Xavier se fazer forte com poucos homens lutando e uma coragem inusitada com a chegada na casa da fazenda dos que se encontravam na vila de Poeiras entre eles destacou-se como é assim Xavier homem de caráter admirável e coragem a toda prova a reação aumentou só que os recursos se exauriam a cada minuto coronel Pedro Xavier temendo a munição se acabar e Lampião ir ganhando terreno em direção a casa da fazenda e aí seria o fim da epopeia mandou seus serviçais selar a cavalo e avisar os parentes e amigos a exemplo do coronel Chico Romão de Serrita de Serrita Pernambuco segundo depoimento de um dos reféns de Lampião senhor Vicente Vitorino no momento do tiroteio havia se quebrado o rosário de Lampião e como os cangaceiros eram por demais supersticiosos o rei do cangaço manifestou-se receoso com o fato era mau sinal no combate quebrasse um rosário por sua vez a bala certeira do Xavier havia matado o cangaceiro tempero Lampião ficou cabrendo com o episódio e disse os homens estão fortes o rosário quebrou e já perdemos nosso melhor fuzil referindo-se a perda de tempero que era um dos melhores alteradores do grupo vamos dar o fora naquele dia Lampião estava endeabrado como a esposa do refém Pedro Vieira cavalcante de Jardim Ceará não pagou o resgate exigido pelo fascínora ali mesmo na fazenda e poeira ele foi morto o tenebroso bandido também matou um popular um rapaz chamado Lino que ia cavalgando no jumento próximo ao local do combate o refém Vicente Vitor teve melhor sorte Lampião se dirigiu ao mesmo e disse velho se você nos desviar de um piquete do Xavier eu lhe solto senão você morre e então o camponês subiamente os conduziu por um percurso estranho aos percorridos normalmente pelo Xavier e lá longe na Mangambira Lampião soltou o velho que voltou a casa do Xavier e narrou todo o acontecido logo após o combate chegaram a fazenda em poeiras o coronel Chico Romão de Serrita com 50 homens armas e munições aparecia Alfredo Romão com 30 homens Luiz Pereira de Jardim de Ceará genro do coronel Pedro Xavier com 30 homens em face do acontecido as filhas do coronel Pedro Xavier a ideia foi de Adalgisa ergueram uma capela na fazenda cujo patrono é São José Dessa forma a famosa Ipoeira do Xavier se uniu ao Iraúna na Paraíba e a Morsoró no Rio Grande do Norte como uma daquelas que expulsou o Virgulino Lampião Morsoró